Leilão Nelore Positivo acontece nesta terça-feira durante a Expo Agro Alagoas. O Leilão Nelore Positivo chega à sua 17ª edição este ano. Conhecido como o mais democrático da Expo Agro, por ofertar lotes diferenciados para atender todo o mercado da pecuária, o remate acontece nesta terça às 20h. Este ano estaremos fazendo o 17º leilão e como uma tradição iremos ter bezerros para recria, nuvilhas de um ponto de serem entouradas, bezerras para recriar e futuramente ser futuras matrizes do gado Caralimpa. E no gado P.O. venderemos touros, todos comprovados, avaliados pelo PMGZ, e vacas, o loto 3 em 1, vacas paridas e prens. O leilão será dia 26 de outubro, na terça-feira, durante a Expo Agro, às 20h. E, igualmente, ano passado, os animais P.O. têm frete gratuito para todo o Nordeste. E o gado Caralimpa, que nós chamamos, tem frete gratuito para Lagoas. Celso, você faz todo um trabalho, cada criador, digamos assim, faz um trabalho diferenciado. Antigamente tinha mais diferença, mas hoje todo mundo trabalha muito voltado, digamos, para uma pecuária, digamos, mais funcional. Você já fazia isso há muito tempo, e isso se fortalece agora. Eu não tenho dúvida. Como a gente já conversou, o gado P.O. sempre foi a base do gado comercial. Então, sempre teve essa procura pelo animal funcional. Aquele animal que vai ficar na sua fazenda e vai lhe dar retorno. Nossa busca sempre foi essa. E respeitando as características da raça, que sabe que cada característica tem o seu valor, pode-se dizer assim. E a gente tem que respeitar, como selecionador, tem que respeitar as características e utilizando na realidade do seu negócio, na realidade da pecuária. E aí o Celso, inclusive, promove o leilão, o Nelore Positivo. Ele está levando esse ano um touro, uma tourama de 24 animais. São 24 touros, um inclusive para repasse. Todos eles, né Celso, testados na própria fazenda. O que mostra que você está levando coisa que você acredita de fato, que você usa de fato, animais que você de fato compraria. Isso mesmo. Estamos vendendo os touros. Tem o touro de repasse que nós utilizamos no gado comercial e depois utilizamos no gado P.O., um touro de repasse. Mas os outros foram todos utilizados no gado comercial. São os melhores. Ali também tem touro de repasse, que na época não foi pela característica. Nós selecionadores, quando às vezes vamos pegar um touro, às vezes ele não é nem o melhor, mas ele tem uma característica que você quer imprimir no seu rebanho. Ele não é o melhor de avaliação, não é o melhor no olho, pode-se dizer, mas ele tem uma característica que você está precisando no seu rebanho. E nós, e nossos touros, todos foram utilizados e aprovados. Então não vai ter aquele touro que você solta no meio da vacada, que ele fica ali por longe. Não vai ter aquele que o pessoal vai dizer esse touro frio. Não vai ter, porque a gente já utilizou e viu que todos eles deram conta do recado. A bezerrada está nascendo agora e a gente está vendo que deram conta do recado. São todos touros na faixa de 30, 34 meses. E é só você pegar, antigamente você dizia, é você pegar, tirar o cabrinho e soltar. Como nós não temos mais lugar de pista, é só você descer do caminhão e soltar na vacada e esquecer. E o leilão Nelório Positivo vai ser dia 26 de outubro, 20 horas, com ponto de encontro no Parque da Pecuária e transmissão ao vivo pelo... Pelo canal da Grécia Leilão do YouTube. Então o pessoal que não puder comparecer ou dar uma olhada por aqui, não deixa de acompanhar lá pela Grécia Leilão, né? Tanto vai transmitir o leilão no dia 26, como também os vídeos dos lotes, a genealogia, o catálogo vai estar disponível também pelo site da Grécia Leilões.